Eu não quero ver você com essa carinha aqui não, eu quero ver você muito feliz comprando seu microcomputador aqui na Express do Brasil. Express do Brasil, equipamento a pronta entrega no final de ano. Maravilha, né? Pra você presentear no Natal, você pode vir pessoalmente se quiser pra conhecer a loja que é bonita, se não você pode pedir por telefone sem problema nenhum, cara. Exatamente, a gente entrega em sua casa com a pequena taxa de entrega. Primeiro preço da semana. Primeiro preço é um CELA no 400 MHz, esse é um microcomputador da Intel, completo, com monitor de 14 polegadas, eu vou fazer ele à vista 1.339. Ele vai acompanhar jogo de capas, pad mouse e um mês de internet grátis. Pode ser até seis vezes também, com uma taxinha bem micro também, né? Exatamente, a taxinha micro de acordo com o nosso microcomputador. Essas imagens que você está conferindo agora, juntinho com a gente, são as imagens de assistência técnica que você pode trazer o seu microcomputador pra eles darem aquele capricho. Mais um precinho? Mais um precinho. Eu vou falar agora de um 213-450 MHz, um equipamento completo também, com monitor de 14 polegadas, acompanhando jogo de capas, pad mouse e um mês de internet grátis. Eu vou fazer ele à vista 1.739. Agora vem cá que eu quero mostrar pra você o que quer presentear, o seu marido, que é aquele executivo. Vem cá, vem cá. Esse notebook Toshiba é top de linha. É o top de linha da Toshiba. Pequenininho. Pequenininho, pequenininho, muito bonito. Tá num ótimo preço pra você dar de presente nesse final de ano. E tem microcomputador também, a linha Black pra você conferir. E tudo aqui com processador Intel, de segunda a sexta, das 8h30 até as 6h30. Sábado, com horário? Horário das 10h às 16h. Na Lamento da Justiça, 190, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Diga o telefone. 4330-0352. Express do Brasil, a pronta entrega nesse final de ano.